Chegamos em Londres, o Diego está ali pedindo Uber e a gente está indo para a casa dos amigos, Half Life! Primeiro dia em Londres, já estamos descobrindo onde que é o supermercado mais perto aqui de casa E o que a gente descobriu? Que se continuar essa temperatura o look do dia vai ser essa jaqueta e o que ele vai dar marra Assim, eu estou zero preocupado porque essa é a blusa mais quente que a gente tem e vai ser a blusa que nós vamos usar Nossa, a hora que a gente voltar eu vou ter que botar uma meia calça, eu estou só de calça jeans, acho que não vai dar Eu estou com uma calça por baixo, sabe essas calças de esquentar? Calça de esquentar, é ótimo! Eu tinha vergonha de ir com essas calças para o colégio porque parecia que eu estava com mais frio que os outros meninos Parece que você estava de mijão Que? Mijão, você nunca ouviu? Minha mãe vai saber o que é isso, mãe você sabe o que é mijão? Mijão? É, tipo aquelas calças aí embaixo de mijão, minha mãe chamou de mijão, sei lá Ai, curtiu o vídeo Enfim, eu quero mostrar para vocês as casinhas aqui do lugar que a gente está ficando Que não é bem no centro de Londres, mas olha que bonitinho Se liga as casinhas Ai, minha nossa, que brilho Achei que você estava falando, ai, que minha nossa, um jaguar Ai, minha nossa, uma casinha de bicicleta, Davi Olha que bonitinho Olha, uma casinha de bicicleta, foi ó Isso é uma organização Olha o que tem lá Eu só vim para Londres para ver um desse A gente veio achar café da manhã aqui no mercado, cara, achei dois negócios de proteína Dois e vinte ou setenta e cinco Tem bastante proteína? Cara, uma porção, isso aqui tem vinte e cinco gramas de proteína, tá? Ô, louco Ó, mostra aí para eles Olha aí o tamanho de vinte e cinco Nossa, eu vou super comprar um desse aqui para tomar café da manhã Olha só o que a gente comprou Começando pela bagunça Vamos ver, chocolate, hein? Isso aqui custava uma libra, né? Uma libra, gente, aí não dá para ver E é roxo, quer dizer, é errado não comprar Essa marca é boa, tipo É boa, né? Só podia ser roxo Já que nós estamos aqui mesmo, essa aqui é boa Essa aqui é maravilhosa Como é que eu não sou muito chocolate? Cara, isso aqui no Brasil custa o preço de um... Custa o preço de um... Dezoito reais Qual carro custa isso aqui? É? Custa o carro popular Mas tudo bem, isso aí é bagunça Isso aqui é o que a gente mostrou Isso aqui é o de proteína Que vai ser a base do meu café da manhã Ah, falando nisso? Tem uns bagulho aí que a gente não bebe Ah, manda para cá que eu bebo Daqui que eu bebo Ó, compramos dois desses daqui que são pacotinhos de frios Isso aqui é peito de frango Que que é isso? É café É café honesto Café honesto Daqui é o ricota Pode abrir? Compramos ricota Ai, tá bom Pra passar no pão Não, tá bom Porque a Laís comprou pão pra gente comer Obrigado, Laís Comprei este belo leite Leite Que é free of fat Ou seja Não tem gordura Sucrilhão Vamos ver, Daqui Você pegou esse sucrilhão aqui? Tá bom isso aqui? Ah não, eu peguei Ela é 100g É isso aqui tem Só carboidrato E ai eu vou tomar com leite Na verdade tinha lá no mercado Não sei se alguém já assistiu aquele Filha do presidente sabe? Que a menina Que ela descobre a Daphne Reynolds Ela descobre que ela não é filha do presidente Ela é filha do primeiro do cara que tá concorrendo ao primeiro ministro E ela come fofurinhas de coco E tinha fofurinhas de coco Mas eu não tive coragem de comprar Mas eu lembrei do filme Vamos ver se é que é bom É bom cara Falar que é muito bom Talvez eu esteja mentindo Mas é bom Café honesto é honesto É honesto Acho um gosto honesto É bom Eu gosto de café frio então é bom Eu gosto Eu não gosto muito de café frio Gastei um pouquinho menos de 10 libras Com isso aqui 9 e pouquinho A gente tá indo comprar bilhete único O chamado Oyster Pra poder andar aqui de metrô e de ônibus Oyster vamos ver se a Laís lembra ainda Esse ai não tá aceitando dinheiro Não queremos esse Eu tô com dinheiro Você tá filmando ele Que pressão Tô filmando Ai meu Deus Vai não pode ser vídeo longo Laís Tem que resolver logo Hoje em dia o millennial não assiste um vídeo mais de 1 minuto Laís Tem que ser sucinta Será que esse não tá dando? Você clica em Oyster ele aparece o que? Só pra carregar Ahn Não pra comprar Mas qualquer coisa também tem aqui Pra comprar Não beleza A máquina não quer ajudar A gente usa um ser humano Tem dado certo no mundo Azar das máquinas É isso Vai dar 5 do cartão E mais 20 de crédito Pra gente olhar por ai A Rafa e o Laís eles moram A Rafa e o Laís é ótimo O Rafa e a Laís eles moram num lugar aqui um pouquinho mais afastado do centro de Londres Que é sensacional Que parece uma cidade do interior Parece que você tá no interior Só que você tá a pouquinhos minutos Do centro de Londres Então meu Deus cara Aqui é um silêncio Nem parece que você tá numa cidade com 8 milhões de habitantes Música Você tá no segundo andar De um ônibus em outros Música 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 Muito alto né Música 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 Comendo aqui na IKEA Tem umas famosas Meatballs Música 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 Música